O Aeroclube de Frederico Westphalen recebeu na tarde desta sexta-feira a aeronave bimotor austríaca para a demonstração. É um avião moderno de concepção recente que utiliza materiais absolutamente atualizados como fibra de carbono, fibra de vidro, kevlar e outros materiais assim. Além de ter motorização extremamente otimizada em termos de consumo e de resultado final. Esse avião avança, na verdade, em relação aos demais aviões similares em 40, 50 anos à frente. O avião é produzido na cidade de Viernes-Noestat, que fica ao sul de Viena. E eles produzem muito para o mercado europeu e também para o mercado americano. Esse é o primeiro avião a vir para o Brasil, para a América do Sul, de modo geral. Desse tipo de aeronave existem cerca de uma centena tão somente, porque são aviões muito recentes que estão sendo produzidos e vendidos, principalmente na Europa. A gente opera essa aeronave em demonstração, ela é de propriedade da Aeromote. Nós estamos viajando o estado aí, mostrando a aeronave, fazendo voos com o pessoal interessado. É uma aeronave excepcional, é uma das melhores aeronaves que eu já voei. E quem veio pilotando a Diamond é o Frederiquense Fernando Locatelli. O Diamond é uma aeronave revolucionária para a época. Muitas empresas fabricando de aeronave, por muito tempo, mantém os mesmos projetos de 50, 60 anos atrás, apenas investindo na parte eletrônica da aeronave. Essa aeronave é totalmente projetada com um novo conceito de aerodinâmica. Então, ela realmente traz uma tranquilidade para o piloto operar. É uma aeronave que é muito fácil de operar para o piloto. Ela contempla também radar meteorológico e facilita muito o voo para o piloto. Então, realmente é uma aeronave que tem também um baixo custo operacional, porque ela possui motores a diesel, então ela consegue operar com querosene, o que realmente reduz muito o custo operacional da aeronave, quando comparada com outras aeronaves da mesma categoria. Voar essa aeronave realmente é uma quebra de paradigma, porque ela acaba derrubando muitos conceitos de dificuldade de voo. Então, se torna uma aeronave extremamente fácil de operar e que traz uma realização muito boa para o piloto. Música 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 Música